Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Rose e eu o Rupermar e a receita de hoje é um bolinho de milho com queijo, muito gostoso e fácil de fazer. Fácil mesmo e é tradicional viu pessoal, aqui na cidade onde a gente mora no Vale do Paraíba, aqui em São José dos Campos, esse bolinho é tradicional e a gente come muito quando é festa junina também. E nós fizemos hoje o de queijo, mas tem uma receita aqui no canal que é do de carne, que é o tradicional mesmo, vai estar passando aqui um card aqui em cima, assiste esse primeiro e depois corre lá e confere. E se você está gostando dos nossos vídeos ou chegou aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o seu joinha, mas sem enrolação, bora para a receita! Vamos fazer então o nosso bolinho delicioso de queijo hein pessoal, é muito rápido, em menos de meia hora você já vai estar comendo aí na sua casa esse bolinho. Então nós vamos colocar aqui a farinha de milho, essa farinha de milho ela é em flocos, vou mostrar aqui para vocês ó, ela já vem meio que pré-assada, tá vendo? É, o pessoal geralmente usa ela para fazer polenta. E aqui onde a gente mora também é conhecido como farinha para fazer bolinho caipira. Aqui é bem tradicional esse bolinho, ele é muito simples, você vai ver que não tem dificuldade de fazer ele. Agora nós vamos usar aqui ó, eu coloquei, peguei a água, inclusive na descrição vai estar todas as medidas e a gente costuma colocar também na tela para vocês, tá? Eu dissolvi nessa água aqui dois cubos de caldo quinoa sabor legume, para quem é vegano, não pode comer carne, vegetariano, desculpa. É um caldo já de legumes que eu acho que combina mais com o queijo que a gente vai usar, né? Mas você usa o da sua preferência, o que você tiver aí. O que você tiver. Agora é só misturar, colocar aqui, dissolver bem, ela vai virar uma massa. Eu não vou colocar sal porque no caldo já tem o sal. Agora se você for usar aquele caldo que não tem sal, aí você coloca o sal a gosto, pessoal. E agora é só dissolver. Vai misturando bem. Pessoal, não acha estranho não, porque geralmente aqui, como é assado esse flocão, ele vem umas partezinhas assim meio queimadinhas, tá? Então se você viu alguma partezinha preta aí no meio da massa, é de alguns que queimaram. Olha como é fácil, já tá virando massa, ó. Ele vai fritar também, então... Ah, mas e se ficar muito ressecado? Se ficar ressecado, é só colocar mais um pouquinho de água, desde que ela fique maleável pra você moldar o salgadinho. E se ficar muito líquido, coloca mais farinha. Coloca mais farinha, então é super simples, ó. Não tem erro. Não tem erro, isso aqui é muito fácil. Fácil demais. Eu vou terminar de misturar aqui e já volto pra gente modelar os nossos salgadinhos. Terminei de mexer aqui, pessoal. Olha como ficou a nossa massa. Ficou linda a massa, gente. É muito fácil, é muito simples. Criança consegue fazer. Então não tem dificuldade, não tem desculpa pra não fazer essa delícia, hein? Com certeza. Agora nós vamos pegar aqui um pedacinho dela, ó. Ó, dá pra mexer tranquilamente, tá vendo? Aí. Vamos abrir um pouquinho aqui, ó. Deixa eu pegar mais um pouquinho de massa, mostrar pra vocês aqui. Eu vou fazer ela redondinha, que é mais fácil, tá? Agora é só colocar o queijo mussarelo no meio e agora a gente vai fechar essa massa aqui. O bom é que rende bastante, né? Eu gosto de salgado grande, não gosto pequenininho, gosto de ele maiorzinho assim. Aqui. Eu tô ansiosa pra experimentar. Eu vou continuar fazendo. A gente come direto. Eu vou continuar fazendo aqui, depois eu volto pra gente fritar, tá bom? É isso aí. Então, não saia daí. Aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha esse vídeo. Compartilha, pessoal. Vamos fazer a família Cozinhando com Rui Rui crescer nesse YouTube. É isso aí. E agora nós vamos fritar os nossos salgadinhos, pessoal. Temperatura do óleo a 180 graus. Nós vamos fritar aos poucos. Não enche isso aqui, porque se você encher de salgadinho aqui, o óleo vai esfriar e ele vai ficar uma porcaria. Então, nós queremos um salgadinho sequinho e crocante. Colocar pra fritar. Começou a dourar, já pode tirar. Não deixe fritar muito também, porque o queijo, como ele tem água nele, né? Ele tem o costume de expandir e vazar pra fora do salgado. Então, nós vamos fritar. Deu aquela leve douradinha, já pode retirar, tá bom? Eu vou colocar aqui um de cada vez. Nunca jogue direto no óleo, porque é risco de se queimar. E aqui ele vai ficar fritando. E daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês como que tá ficando o nosso salgadinho. Voltei aqui, pessoal. Olha pra vocês verem como que tá ficando o nosso bolinho. Tá vendo? Lindo demais, gente. Fala sério. Um bolinho mais lindo que você já viu. Com certeza. Assim, pessoal, ele já está gostoso, tá? Lembrando que, como já é de uma massa praticamente pré-cozida, não há necessidade de deixar ele aqui a vida inteira, né? Mesmo porque, se você deixar muito tempo, daqui a pouco isso aqui pode explodir. Até uma dica, quando for comer, espera ele ficar morninho aí e você come esse bolinho. Porque o queijo lá dentro, ele tá fervendo, tá bom? Então, eu já vou tirar aqui. Já tá ótimo pra mim, pra gente. Ele vai ficar crocante, gostoso. Agora é só deixar escorrer. E assim que tiver frio, né? Morninho, eu volto e mostro pra vocês. Voltei, pessoal. Olha aqui. Deixei esfriando os nossos bolinhos. Fala sério. Muito fácil, né, Rose? Olha que lindo que fica. Fácil demais. O mais fácil do mundo. Eu demorei pra fazer exatamente meia hora. Foi o tempo de esquentar o óleo e dissolver lá o caldo, né? Misturar e fazer os bolinhos com queijo. Então, quer dizer, é muito fácil, pessoal. Só não faz quem não quer mesmo. Perfeito pra assistir aquela série. Quando chega uma visita, isso é sensacional. Facílimo. Sequinho. Olha aí. Claro que, né, você vê que não tá aquele óleo soltando. Então, ele tá muito gostoso. E eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Ainda tá um pouquinho quente, apesar de eu ter esperado. Olha isso, gente. Olha aí. Servidos. Sensacional. Se você gostou do nosso vídeo, tá nos acompanhando, mas ainda não se inscreveu, eu peço, de novo, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo. Deixa um comentário bem bonito o que você achou dessa receita. E te aguardamos pro próximo vídeo. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri